A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Goiás, presidida pelo deputado major Araújo, abriu no último dia 25 ciclo de seminários destinados à discussão da jornada de trabalho e os seus reflexos na saúde dos policiais e bombeiros militares do Estado. As imagens foram cedidas pela TV Assembleia. Foi na tela? O que nós temos em mente aí é de continuar esse trabalho, de estabelecer uma campanha em favor da limitação da jornada do policial, que não tem essa limitação legalmente ainda, é a única classe que não tem a jornada limitada e a partir daí, a partir dessa campanha, a gente chegar a esse objetivo. Hoje é difícil ter um bom convívio com a jornada que se adota na Polícia Militar. É uma carga dupla, tripla, sobrecarga de trabalho, é muito difícil. O primeiro passo para se estabelecer esse bom convívio é justamente se limitar a jornada de trabalho, visto que os militares, ao contrário de todos os demais servidores da iniciativa privada, os servidores públicos civis, têm essa limitação e nós não. Na ocasião, o Coronel Eloy, presidente da Fundação Tira Dentes e gerente de saúde da PM Goiana, marcou presença e apresentou todo o corpo de saúde da corporação. Eloy Bezerra de Castro Neto, comandante de saúde da Polícia Militar, diretor-presidente da Fundação Tira Dentes e representando aqui, com excelentíssimo, senhor comandante-geral, Coronel Raimundo Nonato. Peço permissão, deputado, para que eu apresentasse cada um dos chefes de serviço, e desculpe os auxiliares, mas em decorrência do tempo, eu vou me aderir aqui a apresentar aos chefes do serviço médico, do serviço de saúde da Polícia Militar, esses valorosos profissionais da Polícia Militar do Estado de Goiás, que tratam a dor do policial militar, que traz, militam, que trabalham com a cura do policial militar, e tratam diretamente com a dor. Ninguém procura eles lá no Complexo de Saúde para convidá-los para a festa de aniversário do filho, para a festa do casamento, ou algum evento mais relaxante. Todo mundo que procura, todos que procuram eles lá, é porque estão sentindo dores. E eles é quem trazem esse momento de alívio da dor, seja uma dor de coluna, uma dor de cabeça, uma dor de tornozelo, uma dor mental, uma dor espiritual. São esses profissionais que eu gostaria aqui de enaltecer esses valorosos profissionais da Polícia Militar do Estado de Goiás, conversando aqui, para que vocês ficassem de pé comigo, que a gente fosse falando, o coronel Nautimato, chefe do serviço médico, responsável por toda a área hospitalar, área médica, lá do Complexo de Saúde, sob a batuta desse profissional, passaram no ano, sob a regência dele, passaram no ano de 2010, 79 mil pessoas. 79 mil pessoas, entre policiais militares e dependentes de policiais militares. O Serviço de Saúde da Polícia Militar, ele, claro, ele tem o policial militar como, ali, a prioridade, mas entende também como responsabilidade e que vai repercutir na saúde do policial militar a saúde da família. E temos a fêmea desse valoroso profissional, o coronel Nautimato. Pediria o coronel Luival, Luival, chefe do serviço odontológico da Polícia Militar, comanda o serviço odontológico na capital e no interior, existem vários profissionais sob o comando dele, é um profissional inovador, dedicado, quando, e aqui, Luival, me permite trazer aquela notícia que eu sempre peço para que você coloque ela como um fator positivo, enquanto muito se via falar de fila de espera no serviço odontológico da Polícia Militar, o nosso coronel Luival, com toda a sua dedicação, todo o seu trabalho, todos os seus profissionais, acabou com fila de serviço odontológico da Polícia Militar. Hoje, ele está anunciando no site da Polícia Militar vagas disponíveis para tratamento odontológico, fato inédito na nossa história da Polícia Militar. Meus parabéns, Luival, pelo desenvolvimento lá. Nós temos na sequência o presidente coronel Nascente, chefe do laboratório, professor da Universidade Federal, mestre e doutor, e é o chefe do nosso laboratório. O laboratório nosso hoje tem dois tipos de acreditação, dois selos de acreditação, que testificam os serviços ali feitos naquele laboratório. Muito obrigado, Nascente. A professora Sandra, chefe do serviço de enfermagem lá do nosso hospital, oficial muito dedicada, preocupada com o atendimento do policial militar, com vontade de ver a coisa funcionar, fazer a coisa realizar, essa guerreira que está aqui à nossa frente. Muito obrigado, Nascente. A gente está na minha, a chefe do serviço de psicologia. Eu sempre brinco com a Líria, e aqui me permite um momento de descontração, eu brinco com a Líria, que existe uma história do serviço de psicologia da Polícia Militar. Antes da Líria e depois da Líria. É uma... tem provocado uma verdadeira transformação no serviço de psicologia da Polícia Militar. São muitas inovações, muito trabalho, muita pesquisa, muita vontade de trabalhar e produzir, realizar em prol do policial militar e da família do policial militar. Temos também, muito obrigado, major Cárida, chefe do serviço de enfermagem, não, desculpa, de farmácia lá do nosso hospital, também muito aguerida. Muito obrigado, Cárida. Nós temos o nosso chefe de saúde da Fundação Tiradentes, que é o Coronel Campos, e ao passar para a reserva, nós buscamos todo esse aproveitamento profissional que ele acumula para administrar, para gerenciar a parte administrativa de insumos de apoio de pessoal a material do complexo de saúde. Então, eu o desenho dele lá com o prefeito, que é o prefeito do complexo de saúde. Se você, a Polícia Militar, precisar de alguma coisa lá, não está resolvente, procura o Coronel Campos, é o nosso prefeito lá. Temos aqui o nosso assessor de saúde. E, para participar, tem a Rosana do Sérgio, que cuida das cifras, que está em cima, do seminário, lá na Fundação Tiradentes, reunindo oficiais e praças de várias unidades da Polícia Militar. E, para finalizar, eu vou finalizar com a nossa... Se quer mais um outro, ele me perdoe, vai para ser rápido, ele vai te ganhar. Com a nossa mãe, ela é habilidade de mãe, lá no país de saúde. E os processos que passam pela mão da Vânia, certo? É uma mão santa, certo? Porque a quantidade de PMs e essa valorosa profissional recuperou e restituiu para as filas da Polícia Militar, para as fileiras da Polícia Militar, é algo, assim, que chama a atenção de muitas polícias militares que venham, polícias militares do Brasil, diga-se de passagem, de grande porte, que venham aqui atrás da experiência dessa valorosa profissional. Então, com isso, eu quero fazer esse cumprimento a esses valorosos profissionais que dedicam o seu laboral, a sua atividade, seus conhecimentos científicos, todos eles professores universitários, são pessoas que realmente estão no dia a dia, em busca de inovações e melhores conhecimentos. Os passos lá da área de saúde, eu gostaria que ficasse de perto de mim para que a gente apresentasse isso, nossos colaboradores lá, eles, ali o capitão Padilha também, são guerreiros também, que estão lá no dia a dia, sempre procurando atender bem o nosso pessoal que procura lá, o nosso complexo. O objetivo do seminário era discutir a necessidade de se regulamentar, através de lei, o limite máximo de jornada de trabalho dos militares, tendo em vista os fatores de risco à saúde decorrentes do excesso do trabalho. E não se esqueça, é a Fundação Tira Dentes, promovendo o bem-estar do policial militar e família.